Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Janaína Araújo, artesã com muito orgulho. Estou muito feliz por participar de mais um projeto este de Natal. Olha que peça linda, gente! Depois que vocês verem esse vídeo e aprenderem essa aulinha, correm nos outros canais. Mas antes de começar a aulinha, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações. Bora pra aulinha? Oi gente, vamos começar. Essa plaquinha de madeira tem mais ou menos uns 6 milímetros e eu usei tinta lousa da Acrylex pra pintar, tá? A gente vai usar massa branca, uma quantidade boa, pode ser uns 30 gramas de massa. Você vai abrir com o rolo mesmo, deixa ele largo, grosso, pra você poder usar o rolo de textura. No caso, eu usei que ele parece uma cesta, tá? Mas você pode usar outro a seu gosto. Ó, fica bem marcadinho. Aí você mede ali. Eu usei esse cortador de fita da Bluestar pra tá colocando. Tiro a ponta com a tesoura, vejo certinho, ó, metade pra dentro. Corto o excesso. Aí você ajeita, boto uma colinha. Minha massa tá bem molinha, então eu não coloquei, mas pode colocar uma colinha branca. Coloco o excesso pra trás, une bem. Tudo bem unido, tá? Espera secar um pouquinho a parte de trás. Aí você vem com a estequinha de faca e tira o excesso de massa que tá atrás, as rebarbas. Tem que deixar secar um pouco, porque o bisco ele contrai. Aí fica certinho. Bem, aí você vai usar um cortador de folha da Bluestar, um injetor. Eu já fiz várias. Você coloca do jeitinho que você quer. Você abre fino, tá? A espessura de 3 milímetros a massa. Aí com a massinha vermelha, você vai fazer 3 bolinhas irregulares. E vai colocar como mostrou na figura. Com colinha branca. Aí você pega 14 gramas. 2 bolinhas de 14 gramas. Cor de pele morena ou de chocolate claro. Faz uma bolinha chata com a mão. E faz exatamente como o do outro lado, ó. Fica parecendo uma bolachinha. Você põe a colinha, pouca cola. Coloca o excesso pra trás, como se ele estivesse segurando o quadrinho. Faz uma minhoquinha, bem fininha. Aí você vai passar a colinha. Pra fazer aquele detalhe do ginger aí na mãozinha. Torto mesmo. Como se você tivesse passado docinho. Aí você cola. Certinho, ó. Isso que é bom não colocar muita cola. Pra não ficar sujo de cola, é feio. Dá uma leve pressionada. Tá certo. A cabeça dá mesmo jeito, só que você usa pelo menos 50 gramas de massa. Pra fazer o laço, você abre uma fita com a espessura, uma massa verde na espessura de uns 5 milímetros. Corta. Esse cortador de laço é o M, da Bluestar. Tira as rebarbinhas, dá uma ajeitada. O une é muito fácil de usar esse cortador. Muito fácil, ó. Só a imagem já diz tudo. Fica muito delicado. Aí você põe ali do ladinho do pescoço do ginger, põe um pedacinho da massa da cor do ginger. Só pra apoiar. Aí com a colinha branca, ajeita o laço. Aí você coloca desse jeitinho. Vou colocar as fitinhas atrás. Mais um pouquinho de cola. Cola. Usa uma estequinha pra ajudar a colocar, porque a massinha tá mole. Ajeita do jeitinho que você quer do lado. Fica assim. Agora a gente vai pintar. Vou dar uma luz seca. Com o pincel de luz seca da Condor. Tira o excesso com a tinta vermelha. O pincel é seco, não molha, tá? Porque eu sujei o pincel no vermelho. Agora com o pincel chanfrado, com a tinta verde musgo. Você pega e água. O pincel tem que tá molhado. Aí você tira o excesso da tinta e a tinta entra no veio da folhinha que você fez. Entendeu? Tira o excesso e ela fica manchadinha. Vai fazer a mesma coisa com o laço. A mesma cor de verde. O verde musgo da Acrilex. Tira o excesso. Com o pincel molhado. Deixa secar. Aí você vai vir com outro pincel de luz seca. Com o branco. Tira o excesso. Eu terminei de tirar na mão. Porque aí eu sei a quantidade certinha. Com o movimento circular, eu vou fazer igual estão nas mãozinhas, no rosto. Tá vendo? Como a pelinha dele é escura, a luminosidade é onde pega a luz. E o resto fica como sombra. Faço a mesma coisa no laço. Movimento circular. Pra dar a luz. Com o pincel fino, tipo filete. Você pega o verde. E vai fazer risquinhos. Leves risquinhos. O pincel sempre úmido nesses casos, tá? Pra ele deslizar bem. Essa caneta é um conjunto que tem no site da Bia. Muito boa. Tem vários tipos de caneta. Essa é fininha. Esse daí também é o marcador de olhinho da Bluestar. Pra ele ficar com esse contorno oval do olhinho. Aí você pega um cotonete. Um giz pastel seco. Faz as bochechinhas bem vermelhinhas. Com a tinta branca, eu pinto a bolinha número 1. Você vai fazer três marcaçõezinhas na bochecha. Com o betume, com o pincel pata de vaca, você vai seco, tá? Você dá umas batidinhas. Você suja o pincel só. Tira o excesso. E bate em volta. E com a cera de pátina ouro, com o pincel velhinho mesmo. O meu tava bem velho. Suja o pincel, tira o excesso e passa a pasta na peça inteira. Bem sujinho. Mal de dizer, não fica sujo. Fica lindo. Aí, gente. Agora, com o giz. Feliz Natal. Como é uma lousa, você pode apagar depois. Gostou, deixa o joinha. Não esqueça de comentar. E beijos.